Olha só, estamos de volta com o programa da Comunidade. Eu vou conversar agora, não é com a Luciane Braga, é com a Luciana Mendes. É uma psicóloga que vai conversar com a gente sobre o projeto Pense Magro e Seja Leve. 11h13, ela já está aqui, educadíssima, me corrigiu bem baixinho, aí depois eu fui conversar. Aí o Ivan Nascimento vira para mim e fala, tudo bem, se não errar, se não era a Marcia Lasma. É, porque a gente erra mesmo, errar é humano, né? E aí faz parte da vida. Luciana, tudo bom? Tudo bom. Muito obrigada por ter vindo, viu, Luciana? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Esse projeto, como é que vai ser esse projeto? O projeto vai ser uma palestra que você vai dar amanhã lá na Adrianópolis, né? Isso, isso. Esse projeto já tem um ano, né? Eu desenvolvi esse projeto há um ano atrás, com grupos, pessoas que têm dificuldade para emagrecer ou até emagrecem, mas o efeito sanfona ali é presente na vida dessas pessoas, né? E eu descobri como psicóloga e como uma ex-gordinha e padecia do efeito sanfona, de que se eu não trabalhasse a minha mente e não ajudasse as pessoas que me procuravam para trabalhar a questão do emagrecimento, não trabalhasse a mente, não era um emagrecimento definitivo, é um emagrecimento temporário, né? Então, não adianta você fechar a boca, não adianta você só fazer uma academia, porque ninguém consegue ficar a vida toda de dieta. A dieta é uma palavra que causa um terrorismo na vida das pessoas. Sofrimento, a gente associa a dieta a sacrifício. Exatamente. E nenhum ser humano consegue viver a vida inteira em sacrifício. Então, a proposta do projeto é ensinar as pessoas a se reeducarem, né? E criar um novo estilo de vida e trazer para ela novos hábitos para que ela tenha esse estilo de vida para a vida toda, né? Posso perguntar quantos quilos você pesava antes e quantos você perdeu? Pode. O meu processo é outra coisa que eu trabalho muito. A gente não é aquela coisa... De uma hora para a outra. Então, assim, eu sempre ia e voltava nas minhas gravidezes, né? Eu engordei 20 quilos na primeira gravidez, 18 quilos na segunda. E aí foi nessa segunda gravidez que eu falei, não, eu tenho que parar com isso. Eu não posso ficar nesse engorda e emagrece. Tem que emagrecer e ficar magra, né? Então, foram mais ou menos uns 12 quilos desse processo todo até... Agora, eu lhe pergunto. A obesidade é uma doença crônica como, por exemplo... Vou perguntar, não sei se é. Como, por exemplo, o alcoolismo. O alcoólatra, ele fica sem beber, mas ele sabe que ele é alcoólatra a vida inteira. A obesidade, ela pode ser comparada com isso? Sim. Se eu não... Sério? Sim. Então, assim, eu vou saber que o Ivan acabou de dizer aqui no meu ponto, assim, o obeso, ele está emagrecido, ele não é magro. Ele pode vir a engordar tudo de novo, se ele vacilar nos cuidados. É como o diabético, né? Se ele não se controlar, a glicose aumenta e a diabetes está ali. E é a mesma coisa com a obesidade. O obeso, ele está com a doença controlada. Então, ele tem que se policiar realmente para a vida toda, porque senão, volta. Por que que a gente... Aí eu vou fazer perguntas, porque, gente, olha só. Quem acompanha o programa vê que tem momentos em que eu estou um pouquinho mais magra e que eu estou um pouquinho mais gorda e eu tenho um problema sério com peso. Antes de eu fazer minha pergunta, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é do outro lado, a gente abriu os telefones todos para fazer pergunta. Você pode fazer pergunta pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. E tem também o nosso WhatsApp. Tem muita gente mandando pergunta pelo WhatsApp. O diretor vai já disponibilizar essas perguntas pelo WhatsApp. Vocês podem ficar à vontade. Então, assim, lá em casa é um sofrimento. Porque eu gosto de doce. Doce é o meu pecado. Eu como muito doce. E aí, quando eu estou começando a apertar a minha roupa, quando a minha roupa está começando a apertar, eu começo a ficar mal-humorada. Parece que desencadeia uma vontade maior ainda de comer doce. Eu como mais. Eu fico... Às vezes, já comi e já chorei depois que comi. E o meu marido aqui diz, você vai perder o humor. Não coma não esse chocolate porque você vai ficar intolerável aqui dentro de casa. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente sabe que aquela comida, ela vai te engordar, que o excesso vai te engordar, mas a gente não consegue parar de comer? É assim. O nosso cérebro, ele é extremamente interesseiro. Ele só quer ganho e ele só quer prazer. Então, quando eu digo pra ele... Que sacana, né? É. Exatamente. Então, enquanto eu digo pra ele que eu não posso comer aquilo, eu não devo fazer isso, eu não... Quando eu ficar tudo no não, o meu cérebro vai falar, para, chega, eu não quero sofrer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar pra ele os ganhos que eu tenho em não comer o chocolate, em não... Em não... Exagerar no almoço. Exagerar, meter o pé na jaca. Entendeu? Eu tenho que mostrar pra ele os ganhos. E por isso que eu tenho que ter muito claro na minha mente quais são esses ganhos. Por que eu quero emagrecer? Porque emagrecer por emagrecer é muito chato. Não faz sentido. Você olhar pra balança e ver um número, não faz sentido. Ai, pra mim faz todo sentido. Eu gosto. Não, mas você... Quando a minha balança dá menos peso. Sim, só que isso... Pois é, só que isso gera uma ansiedade muito grande quando você vê que aumentou o peso. Horrível. Né? Eu tenho uma balança que eu subo todo dia. Aí uma vez acabou quebrar a minha balança. Aí eu disse assim, não vou comprar outra. É pior. É pior. Porque eu fico olhando, eu vou na farmácia e eu digo assim, não vou me pesar não, porque eu tô com roupa e vai pesar mais. Então eu tenho que ter uma balança em casa. Aí eu compro a balança e subo na balança várias vezes ao dia. Isso é um problema. Eu falo que ela é bipolar. Então uma hora ela te deixa muito feliz e outra hora ela te deixa lá embaixo. É horrível. Então você tem que... Quais são os ganhos? Ah, o ganho é eu vestir aquela roupa que não me serve há não sei quanto tempo. Eu consegui fazer coisas que eu não fazia na época que eu tava magra e agora eu tô gordinha e eu não consigo fazer mais. Então é trabalhar esses ganhos e mostrar que esses ganhos fazem muito mais sentido pra mim do que eu passar segundos saboreando aquilo que é muito prazeroso. Eu ouvi uma vez a Maite Proença falando bem assim, o repórter perguntou dela, por que você não come um chocolate? Ela é uma mulher macérrima, muito magra, como muitas atrizes que a gente vê por aí. Ela disse assim, um minuto de prazer, cem anos pra me arrepender. Eu nunca esqueci essa frase. Olha, eu acho que tenho uns 20 anos que eu ouvi essa frase e ela disse assim, exatamente, um minuto de prazer e cem anos pra me arrepender. Mas ainda assim a gente come o doce achando que não vai engordar. E aí, óbvio que engorda, porque a matemática é precisa, você comeu mais do que você gasta, você vai engordar. E aí a gente fica naquela depressão, aí vem a culpa, aí você não consegue engrenar uma dieta, porque você tá se culpando. Isso tudo, trabalhando a mente, você consegue organizar isso. E a gente pode ser a nossa própria cura ou também o nosso fracasso. Pior sabotador. Pior sabotador. Tudo tá na nossa mente. Então é isso, você encontrar em você essa solução. Porque a maioria das pessoas querem dietas milagrosas, remédios que vão te fazer perder 20 quilos. Termogênicos, aí lá a pessoa tá lá chupando até o pau de canela, jogando canela na boca. Exatamente. Porque a canela é termogênica, mas não é assim que funciona. E não adianta se você não trabalhar essas questões em você mesma. Tem uma pergunta, tem um telespectador na nossa linha. A gente para o que tá fazendo pra poder pegar, saber com quem que a gente vai conversar. Vamos falar com a Ruth lá do Japim. E ela tem uma pergunta pra fazer. Oi, dona Ruth. Dona Ruth. Alô. Resolva aí, produção, pra gente ver se consegue falar. Oi, dona Ruth. Oi. Eu tive a cabeça e ansiedade. A gente fica ansiosa, assim, pra fazer alguma coisa e engorda. Porque eu não consigo mais emagrecer. Eu pesava 38 anos. Quando eu tinha 38 anos, eu pesava 38 quilos. Eu vestia aqui 38. A minha numeração era 38. E agora eu tô pesando 70 e pouco, 78, 77. E eu não consigo emagrecer. Eu tô muito ansiosa, assim. Eu não como de tudo. Dona Ruth, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora, quando tá feliz, come muito. Quando tá triste, come muito também. É assim que funciona? Isso. Tudo é motivo pra comer, né, dona Ruth? É. Me identifico com a senhora, viu, dona Ruth? Obrigada pela sua participação, tá bom? E aí? Exatamente. Um dos grandes gatilhos pra compulsão é a ansiedade, né? Na verdade, os gatilhos, a gente tem dois tipos de fome. A fome emocional e a fome física. Então, quando você tem aquela fome, aquela vontade de desespero... Vontade de comer. Nossa, eu tô com muita vontade. E quando vem essa vontade, é sempre por um alimento específico. E sempre muito calórico. Um alimento de coco, chocolate... É, um bolo de chocolate, uma pizza... Um brigadeiro no domingo, 4 horas da tarde. Um brigadeiro de colher, né? Então, essa fome é a fome emocional. E ela vem por conta de questões emocionais. Às vezes, eu tô meio frustrada, eu tô triste, eu tô ansiosa, eu tô entediada. E aí, essas coisas fazem... O que você tem que fazer nessa hora, pra poder despistar essa fome emocional? Eu começo comer aquele belo jantar, ou então aquele hambúrguer, enfim. E aí, se é o cansaço, o que eu tenho que fazer, então? Eu vou resolver o meu cansaço, eu vou tomar um banho bem gostoso, relaxante. Porque se eu chego do trabalho e vou direto comer, eu vou comer compulsivamente. Então, a primeira coisa é... A gente tem que pensar a alimentação. Exatamente. Planejar. Eu tenho que tirar o foco da comida e tentar resolver aquilo que naquele momento tá me causando aquele estresse, aquele cansaço, aquela tristeza, né? A gente tem uma pergunta do WhatsApp. Desde que eu me entendo como gente, eu faço regimes. Já me agredi fazendo tudo o que me ensinam e não consigo mais emagrecer. O que é que eu devo fazer? É uma pergunta, não colocou o nome aqui, mas é uma pergunta do nosso WhatsApp. Olha, tem uma... Deixa eu só complementar essa pergunta dela. Desde que eu me entendo por gente, a gente às vezes se compara. Eu me comparo o tempo todo. Eu sigo um monte de Instagram fit, gente que é toda sarada. Eu gosto muito de musculação, eu queria ser mais sarada e tudo. Como é esse Deus que eu me conheço por gente, eu faço regime? Será que ela realmente tá dentro do peso? Será que ela tá fora do peso? Sim, exatamente. Como é que ela tem que trabalhar isso? A autoexigência é algo também que sabota demais. Às vezes você até tá conseguindo fazer legal, mas não é o 100%. E aí quando eu não tô fazendo o 100%, não é o que eu queria, então a tendência é de abandonar, né? É aquela coisa do 8 ou 80. Ou eu faço... Eu não como doce, eu não como carboidrato, eu vou comer só proteína, não sei o que, aquelas coisas bem restritas, né? E aí você não consegue fazer isso por muito tempo e aí abandona. E aí vem essa sensação, poxa, eu sempre tentei, sempre já fiz de tudo e não consigo e tal. Porque às vezes as coisas que você tentou até agora são muito radicais e não dá pra você manter esse radicalismo por muito tempo. Só mais uma pergunta, diretor. Aí quando você come demais e você extrapola, você automaticamente perde também a vontade de ir pra academia. Esse malhar, fazer alguma coisa, mesmo extrapolando na comida, é imprecedível? Sim. Sim, porque aí entra a questão do estresse e da ansiedade, que a atividade física diminui, né? Isso é comprovado. Você fazer atividade física, você diminui sua ansiedade, o estresse, né? E produz a sensação que a comida produz, que é a dopamina, a adrenalina, né? Que dá aquela sensação de prazer. A atividade física te traz isso. Então se eu estiver em casa no domingo, 4 da tarde, quiser comer um brigadeiro, é melhor eu sair pra correr. Ótimo. Nossa, não corre com o brigadeiro na mão não, tá gente? Corre, você pega o tênis e vai. Segura na mão de Deus e vai. Luciana, muito obrigada por ter vindo. Reitera o convite de novo pra todo mundo aí que tá podendo ir pra palestra. Isso, então, amanhã, né, eu vou estar divulgando o projeto Pense Magro Esteja Leve. Já foram 15 grupos até agora que eu já trabalhei. Tem sido bem gratificante ver a mudança de pessoas, tanto na vida como no corpo, né? Eu falo que é uma leveza na vida e uma leveza no corpo. A partir do momento que você se conhece e conhece o que te sabota e você pode mudar isso, isso traz uma leveza, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais das técnicas que eu trago, né? Tanto da psicologia como do coaching de emagrecimento, compareça lá, amanhã às 19 horas. E teremos também a palestra do professor Jean, que é da Academia Personal Fitness. Ele vai estar falando do treino HIIT, que tá na moda. O queridinho de todo mundo. O queridinho de todo mundo, que acelera aí o metabolismo. Então, estão todos convidados. Telefone pra contato tá na tela, 981 39 66 35. E você obtém as informações também pelo Facebook, Luciana Mendes, Psicologia e Saúde. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. Uma ótima palestra amanhã, viu? Você que tá acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 17 minutos. A gente vai conversar com você agora sobre mobilidade urbana. Muito tem se discutido, a Comissão de Transportes da Câmara vai acompanhar essa execução do plano de mobilidade urbana, que causa tanto trabalho. Já tentaram o Expresso, botaram faixa, é uma coisa danada. E a gente continua aí com uma série de problemas de mobilidade urbana. É a reportagem que a gente vai acompanhar agora, na tela, 11h28. O sinal abre para pedestres. A travessia dura 14 segundos. Quando abre para os carros, o sinal verde dura o tempo de outros pedestres apertar o botão. Algumas vezes, menos de 4 minutos. Aí, um longo congestionamento se forma nos horários de pico. Isso acontece na avenida de Jaume Batista, uma das mais movimentadas da capital, e perto de duas passarelas. Daqui tinha que ter uma passarela no mínimo, né? A faixa de pedestres, em frente a um shopping, facilita a vida principalmente de estudantes. Mas até eles admitem que tem algo errado. Então, usou a faixa agora, né? Mas se tivesse uma passarela, seria melhor, porque o trânsito fluía mais, né? Esse é só um dos problemas da capital, que tem mais de 700 mil veículos nas ruas. Um transporte público que ainda é motivo de reclamação e poucas calçadas. Horrível demais. Quando a gente vai passando as calçadas, não tem lugar para passar com criança que vem do colégio. É muito caótico, né? Hoje em dia o nosso transporte, infelizmente, tem muito a desejar. Essa faixa azul aí, que não vale nada, e o meio de transporte aqui é o péssimo, né? Para este especialista em urbanismo, a maioria das ações do plano diretor é para a execução a longo prazo. Mas elas precisam sair do papel. São poucas conexões e acaba, muitas das vezes, quando ocorrem, principalmente acidentes em uma dessas principais vias, como nós vemos, acaba entravando a cidade como um todo. Ele ainda defende a concentração da população em algumas áreas. É necessário que diversos territórios nós comecemos a adensar para evitar esse tipo de problema. Só que adensar não só com o núcleo habitacional, e sim um uso misto com comércio, serviços, áreas institucionais, parques e por aí vai. A Comissão de Transportes da Câmara vai discutir nos próximos dias o plano diretor para fazer um levantamento do que avançou. Nós já estamos acompanhando alguns projetos, né? Deve ter eles alguma situação de ciclovias que foram implantadas na cidade de Manaus, alguns quilômetros já foram feitos. A gente está acompanhando aí o projeto que está ainda em construção, que é do BRT. O líder do prefeito na Câmara não quis comentar o assunto. É, é um assunto árido, um assunto azedo, mas é um assunto que tem que ser discutido e tem que ser resolvido. Alguém tem que comprar realmente, definitivamente, essa ideia para poder lidar com esse assunto. Olha só, gente, são 11 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, porque você ouve agora aí a freada do Ricardinho. E eu vou te dar uma dica. Quer dizer, não é a freada do Ricardinho, é a freada do programa, né? Para não botar o menino numa situação complicada. Vem cá, vem! Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 com qualidade comprovada, produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há anos eu tenho tomado ômega 3 e não tinha obtido o resultado. Comprei, então, o ômega 3 da Divicon Pharma, porque me falaram que tinha melhor qualidade e maior quantidade de ômega. Não deu outra. Agora os meus exames estão normais. Ômega 3 só da Divicon Pharma. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. São 11 horas e 32 minutos. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa eu vir aqui rapidinho para falar do nosso agora premiado. 3307-3950. 3307-3950. Economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo. Não se esquece. Economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai para o intervalo com as fotos do nosso WhatsApp. Fica ligado você que mandou sua foto. Olha você aí. Beijo, já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.